O Sistema Unitário de Saúde, o SUS, é uma das grandes conquistas da Carta de 1988. Nós conseguimos, através dele, atender a dezenas de milhões de brasileiras e de brasileiros que, de outra forma, não teriam acesso a serviços essenciais de saúde, serviços esses que significam diminuir a mortalidade infantil, prolongar a expectativa de vida das pessoas. Manter o SUS, fortalecê-lo, é um imperativo da consciência cívica do nosso povo. Manter o SUS é manter a vida.